O empate do Confiança saiu ainda no primeiro tempo, com essa jogada do Geraldo. Kivel aproveitou ali o passe, deixou tudo igual. Raulino manda de longe, o goleiro dá o rebote. Na sobra, Leandro Kivel com estilo abre o placar. Confiança 1 a 0. No placar logo aos dois minutos, Everton foi até a direita e cruzou na medida para Leandro Kivel. Na pequena área é caixa, 1 a 0 confiança. E depois confiança, gol do Kivel. Só que o foi o confiança que aproveitou melhor. Leandro Kivel abriu o placar e comemorou muito. Era mesmo o dia do camisa 9 do Dragão. E de cabeça, Leandro Kivel fez o segundo, 2 a 1. Com dois jogadores a menos no Sergipe, o confiança aproveitou. Teve mais gol. E quem fez o terceiro? Leandro Kivel, para a alegria da torcida proletária. A torcida queria mais gols e quem atendeu o pedido foi Leandro Kivel. De cabeça, 2 a 1, confiança. Para encerrar, Bibi tocou para Leandro Kivel, que marcou e finalizou o clássico. Confiança 2, Itabaiana 0. No finalzinho teve tempo para mais um. Geraldo chutou para o gol e Leandro Kivel aproveitou a sobra para fechar o placar. Confiança 3, Coritiba 0. Com esse gol, Kivel volta a ser o artilheiro da competição com 9 gols. Confiança abriu o placar nessa jogada com Leandro Kivel, que dominou bem a bola, ajeitou e bateu com categoria, abrindo o placar com 1 a 0 para a equipe azulina. E o Leandro Kivel, que abriu o placar para o time proletário, fecha a goleada em 6 a 2. O Confiança insiste e aos 7 minutos o Wallace faz o lançamento. Bibi cruza e Kivel de cabeça, abre o placar. Confiança 1 a 0. O Confiança sonha e aos 45 minutos Leandro Kivel é decisivo, marca o terceiro para os azulinos. Aos 48 minutos do segundo tempo, Leandro Kivel recebe ali a bola da entrada da área, bate, A bola ainda conta com o desvio da defesa, entra e 2 a 0 para o Confiança, que consegue aí uma vantagem muito grande para o jogo de volta. O Leandro Kivel, com esse gol, assume a artilharia isolada do campeonato Sergipano. O Confiança pulou na frente do marcador, primeiro com o Leandro Kivel, golaço. O atacante apontou com os dedos, foi o 15º gol dele, artilheiro isolado no estadual. Gol para a dona Maria Kivel. E aos 38 minutos o atacante Kivel mandou para o gol. Confiança 1, vitória da conquista 0. Confiança saiu na frente, o Wallace lançou o Leandro Kivel. O atacante Sergipano mandou esse chute certeiro. Mas logo em seguida o Bibi recebeu o passo em profundidade, lançou o Leandro Kivel, que abriu o placar no estádio Sabino Ribeiro, fez confiança 1 a 0. Aos 43, lance polêmico. Bola na área do Porto, gol do Confiança. O juiz acompanhou a bandeirinha, não marcou o impedimento, deu o gol. A primeira jogada trabalhada ali pelo Wallace Pernambucano pela esquerda. Ele encontrou ali o Kivel em boa condição para abrir o placar do time azulino. O gol em confiança saiu nessa jogada, o Wallace Pernambucano recebeu a bola. Bateu cruzado, o Leandro Kivel finalizou bem para fazer o gol da vitória. A zaga do Curitiba tenta afastar. O Bibi fica com a bola, faz assistência para o Leandro Kivel, que abre o placar e desencanta. Leandro Kivel faz o segundo gol dele no Campeonato Sergipano, mas o Confiança confirmou a vitória nesse cruzamento do Altamar. Leandro Kivel cabeceia a bola, faz o segundo dele e confirma a vitória do Confiança. Esse aí foi o segundo gol de Confiança. O Bibi recebeu a bola ali da direita, cruzou na área. E o Leandro Kivel, de letra, fez um golaço, 2 a 0 para o Confiança. Esse foi o segundo gol de Confiança. A bola sobrou ali na entrada da área para o Leandro Kivel. E ele também, no pós-jogada, bateu ali no canto oposto do goleiro e fez o gol que fechou a vitória do Confiança por 2 a 0. Saiu do jogo e aí o Kaique fez o passe e o Leandro Kivel, de carrinho, foi lá e empatou o jogo para o Confiança. 1 a 1 na Arena Batistão, ainda no primeiro tempo. Esse foi o gol logo no comecinho do jogo. Ali a troca de passes, o Bibi fica com a bola, o Diego Ceará finaliza. E na sobra, o Leandro Kivel aparece para deixar dele abrir o placar e mostrar que ele já está voltando aos velhos tempos de artilheiro no futebol sergipano. Ele fez o segundo gol do Confiança também. Ele recebe a bola, passa ali para o Bibi. O Bibi devolve para ele, ele chuta no cantinho e amplia a vantagem do Confiança. 2 a 0. Aos 23, Leandro Kivel fez a diferença e colocou o Confiança mais uma vez na frente do marcador. Mas dentro de campo, Confiança é quem começou melhor. Danilo Bala deixou Leandro Kivel na cara do gol, que de primeira mandou rasteiro no canto esquerdo e abriu o placar. Leandro Kivel cobra e deixa tudo igual no francão. 1 a 1. Chegou para o Leandro Kivel, bateu, gol! É do Confiança! O segundo gol teve o Everton novamente, tentando driblar. Mas na sobra, quem manda uma bomba é o Kivel. No início do segundo tempo, aos dois minutos, na primeira jogada ofensiva, Leandro Kivel girou e empatou para o Confiança. O primeiro gol não demorou a sair. Depois do lançamento de Flávio, Leandro Kivel encobriu o goleiro e Júnior Timbal completou o gol de quem? O Gaúcho recebeu de novo uma ótima assistência de Flávio. Dessa vez, ninguém apareceu para atrapalhar. Agora sim, primeiro gol oficial do atacante. Confiança 2 a 0. Prozamento na área. Cabeçada de Júnior Timbó. E olha quem apareceu. Mostrou o faro de goleador, Leandro Kivel. Segundo dele, não fosse o árbitro, estaria na artilharia isolada do campeonato. Essa falta, o físico, geralmente eu ganho acima do peso e tenho atrapalhado tanto na carreira. Olha aí o Leandro Kivel arrisca do golaço! Gol do Confiança! 30 do segundo tempo! É o gol da redenção. É o gol do artilheiro que está de volta depois de um ano e meio parado. Segundo jogo com a camisa do Confiança. E ele acerta um chutaço! Artilheiro nunca desaprende a fazer gol. Ele está de volta. O Karov mostra a qualidade de sempre. Que golaço! Leandro Kivel! Logo na primeira bola que ele pega, ele enche o pé e acerta o ângulo do goleiro. E depois, é claro, dá um abraço no Zé Carlos. Vai as lágrimas, se emociona, Leandro Kivel! Que goleiro!